A maioria das mitologias possui deuses que representam a morte. Hades e ela são exemplos de como, respectivamente, gregos antigos e os povos da Escandinávia enxergavam o mundo. Mas um dos primeiros deuses do submundo a ser criado foi Anubis. Por um acaso você conhece a história dessa divindade egípcia? Provavelmente você já deve ter visto sua figura em algum lugar. Eu sou o Benjamin e você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Antes de começar a falar a respeito de Anubis, eu gostaria de deixar claro que mitologias geralmente possuem várias versões. Portanto, se você ouvir falar de uma diferente das histórias que eu vou te contar agora, não se preocupe. Anubis, conhecido também pelo nome Anupo, é originalmente o deus da morte da mitologia egípcia. Além de ser responsável pelo submundo, ele é quem guarda as tumbas e faz parte do julgamento de todas as almas ao pesar o coração das pessoas em uma balança mágica. Ele também estaria envolvido em todo o processo de mumificação. Um fato curioso é que, de acordo com algumas versões da mitologia egípcia, o deus da morte seria produto de uma traição entre deuses. O pai de Anubis é Osíris, o deus da fertilidade, da agricultura e um dos mais poderosos entre os deuses egípcios. A mãe é Néftes. Ela é considerada, ao lado de sua irmã Ísis, como a deusa-mãe, sendo protetora dos lares egípcios e também dos nascimentos. Há, inclusive, uma grande confusão entre historiadores e egiptólogos a respeito das lendas envolvendo as duas. Pelo fato de haver várias versões, ocasionalmente, seus papéis são trocados e mesmo suas personalidades. Com a ascensão de Osíris, Ísis também passou a ser uma deusa muito venerada, ganhou novas atribuições e ficou mais poderosa. Isso meio que ofuscou o papel de sua irmã, que acabou ficando um pouco de lado das lendas. Mas, vamos voltar para a história de Anubis. Conforme a maioria das versões, Osíris tinha como par Ísis. Por outro lado, Néftes tinha como parceiro Sete. Sete é o deus do deserto, da guerra e do caos. É o maior opositor a Osíris e sempre sentiu inveja do irmão pelo fato do mesmo ser adorado enquanto ele geralmente era temido. Só que, um certo dia, Néftes teria tido problemas com Sete. Procurando uma forma de se consolar e, ao mesmo tempo, se vingar do marido, Néftes teria decidido procurar justamente o maior inimigo de Sete, Osíris. Como sabia que o deus da fertilidade não iria aceitar trair a sua esposa, Néftes decidiu se disfarçar de Ísis e, assim, conseguiu seduzir Osíris. E foi dessa relação que ela acabou engravidando. Tempos depois, nasceu Anubis. Obviamente que isso enfureceu Sete e, em algumas versões, teria sido a gota d'água para que este matasse Osíris. Inclusive, existem relatos de que, por temer que Sete acabasse matando seu filho, Néftes teria o entregado aos cuidados de Ísis, que acabou perdoando a irmã. Por isso, Anubis sempre ficou ao lado de Osíris e contra Sete em praticamente todos os momentos. E aqui, vale a pena explicar a evolução do mito de Anubis. No começo, ele era o senhor do submundo, governando todas as almas e as julgando. Só que, com a popularidade de Osíris aumentando, a lenda por trás do deus da fertilidade foi sendo modificada. Em dado momento, Osíris é morto por Sete, mas consegue vencer a morte com a ajuda de Ísis, Néftes e do próprio Anubis, voltando a viver. Nesse processo é que teria ocorrido a primeira mumificação da história, ao menos segundo as lendas daquela época. Quando Osíris estava morto, Ísis foi recolhendo os pedaços de seu amado, que havia sido literalmente fatiado em várias partes por Sete e espalhado pelo Egito. Depois que ela foi conseguida juntar as partes, Anubis teria tido a ideia de embalsamar o corpo. A partir desse momento, ele se tornaria o deus do embalsamento, da mumificação e guardião de todas as tumbas. Muitos acreditavam que era Anubis quem impedia que saqueadores conseguissem profanar os túmulos. Mas, voltando à história da mumificação de Osíris, quando ele retorna à vida, ele tem um filho com Ísis denominado Horus. É Horus quem derrota Sete e passa a, de certa forma, governar os céus. É a partir daí que Osíris começa a fazer parte dos julgamentos das almas dos seres humanos no Salão das Duas Verdades e se torna um dos senhores do mundo inferior. De certa forma, Anubis perdeu sua importância entre os religiosos. Muito disso se deve novamente à ascensão de Osíris, como sendo uma das grandes figuras da mitologia. Esse talvez seja um dos aspectos mais interessantes da mitologia egípcia. Ela nunca foi algo estático, repetindo as mesmas histórias. Ao longo do tempo, os contos foram evoluindo de acordo com o que a situação pedia. Um exemplo dessa mudança são as comparações entre os escritos do Império Antigo, onde ele é um dos seres mais poderosos do panteão de deuses e o que se diz sobre ele a partir do Império Médio e do Império Novo, como sendo uma espécie de guia dos mortos e auxiliar durante o julgamento. Um dos principais papéis desempenhado por Anubis, depois de ter, entre aspas, perdido o lugar para Osíris, era conduzir a pessoa pelo submundo após sua morte. Todo esse processo é descrito em escrituras de templos e também no famoso Livro dos Mortos. Inclusive, temos um vídeo aqui no canal da Fatos Desconhecidos, no qual fizemos um resumo sobre o conteúdo dessa obra tão rica. Mas eu vou quebrar um galho para você, tá? E eu vou explicar resumidamente esse processo. Quando a pessoa morre, ela é mumificada. Todo esse processo é feito com o auxílio de Anubis, já que ele é o deus responsável por esse aspecto. É interessante dizer que, em certos momentos, durante o processo de mumificação, algumas pessoas utilizavam máscaras que representavam Anubis. O nome desses sacerdotes do deus era Stim. Por um período, foram populares no Egito. Na maioria das vezes, Anubis é representado como um animal semelhante ao chacal. Eu disse semelhante porque existem historiadores que divergem em relação ao animal. Alguns apontam que seria uma espécie de cachorro e outros chegam até a afirmar que seria uma espécie inventada pelos egípcios. De qualquer forma, é apontado que esse animal, referenciado em alguns artigos como animal de Anubis, rondava os cemitérios daquela época. Assim, o povo local interpretou como sendo um sinal do deus. Mas, seguindo com a história, após morrer, o morto é recepcionado por Anubis. Ele é quem faz a pessoa ir para a dimensão dos mortos. Em um certo momento, Anubis leva a alma do morto para o salão das duas verdades onde está Osiris, Juízes e Deus Thoth, que seria responsável por registrar tudo o que acontece durante o julgamento. Os juízes, então, perguntam ao indivíduo a respeito de cada pecado que ele pudesse ter cometido. O morto deve negar os pecados. Essa declaração de inocência é geralmente chamada de confissão negativa e era bem famosa na época. Durante o tempo em que o morto vai respondendo às perguntas dos juízes, Uma balança que possui dois pratos vai sendo preparada por Anubis. Depois de uma pronta, uma pena de avestruz é depositada em um dos pratos da balança. Essa pena é a representação da deusa da verdade e da justiça, conhecida como Maat. No outro prato, seria colocado o coração do indivíduo. Os egípcios acreditavam que os sentimentos ficavam guardados no órgão. Se o coração da pessoa fosse mais leve que a pena da verdade, ela ganharia o direito de ir para o paraíso. Mas e se o coração pesasse mais? Aí o morto estaria com sérios problemas. Se o coração pesasse mais do que a pena, a pessoa teria uma segunda morte, conhecida como morte eterna. Perto da balança ficava um monstro chamado Amit, que tinha a cabeça de crocodilo, metade do corpo de leão e a outra de hipopótamo. A criatura simplesmente o devoraria. É oportuno dizer que Anubis não só tem uma esposa, como também tem uma filha. Sua companheira é a deusa Anput. Ela é como se fosse a versão feminina de Anubis. E ela é praticamente responsável pelas mesmas coisas que o marido. Os dois geraram um cabexete, a deusa do líquido utilizado para o embalsamento dos mortos. Na maioria dos casos, ela é representada como uma serpente. Também é necessário dizer que Anubis é um dos deuses com o menor número de histórias se compararmos com Sete, Osíris, Ra e Ísis. Apesar disso, ele sempre foi muito popular entre os artesãos. É muito comum escavações estarem repletas de figuras representando Deus, principalmente estátuas e máscaras. A antiga cidade de Sinopolis era o lugar principal de adoração a Anubis, local onde já foram encontrados muitos objetos vinculados a ele. Por causa disso, atualmente, ele é uma das figuras mais lembradas quando falamos em deuses. Em jogos, filmes e contos inspirados na mitologia Anubis, é figurinha carimbada, quando o tema é mitologia egípcia. O vídeo de hoje vai chegando ao seu fim. Um abraço e até a próxima.